Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais esse vídeo, então está aqui em minhas mãos, é um vídeo sempre improvisado, no Paraguai não tem como você fazer algo bem certo, né? Mas enfim, estou aqui com o iPhone 12, tá? Azul, modelo de 128GB, eu queria pegar o 12 Pro, mas realmente o valor até no Paraguai está bem alto, não que seja barato, mas foi o que o bolso alcançou, então nós vamos fazer um box agora, desse da cor azul, tela 6,1 polegadas OLED, eu peguei o 12 mini, que é a tela de 5,4 polegadas, então vai ter muito vídeo no canal com esses dois aparelhos, então vamos fazer um box dele agora. Então minha gente, vamos tirar ele da caixa, pode ver que estou no Paraguai, os carros passando lá atrás, eu paguei nele 975 dólares, em reais ficou 5.421 reais, tá bom? Vamos tirar ele da caixa aqui, pronto, abrindo a caixa, aquela caixa que você sabe, né? Sem carregador e sem fone, nós já conversamos muito sobre isso, o modelo dele é nacional, tem garantia de um ano no Brasil, tá? Mesmo comprando no Paraguai, então está aqui, ó, bonito aparelho, né? As laterais remete para o iPhone 5, né? 5S, muito bacana, então aqui o cabo USB, né? Que é USB-C para Lightning, tá bom? Aqui os manuais reduzidos, né? Chave de chip e somente um adesivo. Vamos aqui para o bicho, então mudou também, né? Essa película frontal, é só uma branca, pronto, está ele aqui. Vamos ver se tem bateria para ligar ele. Vamos lá, ligou. Então aqui é normal, ó, volume mais, né? Volume mais, volume menos, a chave de multa, que é a gaveta para chip, é, aqui o botão liga e desliga, que também tem outras funções, né? Lightning, tem o som estéreo, tela, como eu disse, de 6,1 polegadas, né? É o 10R e o 11 era tela LCD, agora é uma tela OLED, com uma resolução muito bacana, vou deixar aí do lado as especificações, é 460 ppi, tá bom? Tecnologia Ceramic Shield, que a Apple disse que é o vidro mais resistente do momento. Processador Apple A14, 4 gigas de memória RAM, as duas câmeras traseiras são 12 megapixels, tá? Abertura f1.6 e f2.4, então é uma wide e uma ultra wide, e grava vídeos 4K, 60 fps. Aqui, 12 megapixels, câmera frontal, grava vídeos também, 4K, 60 fps. O que que eu vou fazer? Eu vou configurar ele agora, para nós dar uma olhada na qualidade da tela, e eu já vou tirar algumas fotos, tá bom? Algumas fotos, para vocês darem uma olhada na qualidade das fotos. Vamos lá, então? Vídeo em 4K, 60 fps, com a câmera traseira do iPhone 12, tá? Olha aí, captação de áudio do próprio aparelho, olha aí, estabilização, qualidade de imagem, muito bom. Então, está aí, me impressiona como as qualidades das fotos aumentaram, não que era ruim isso, mas modo retrato, essa câmera ultra wide, realmente está trazendo resultados fantásticos, estou impressionado. Quanto a pegada, gostei demais também. Ele tem 164 gramas, então ele é um aparelho muito leve, tá? Tem uma pegada muito bacana, essa cor azul, eu gostei demais, realmente é muito bonito. Ele tem uma bateria de 2.815 mAh. Vamos testar essa bateria e vamos ver se ela dá conta. Quero voltar a falar da tela também, porque essa tela está bonita demais. Eu não sei o que foi feito nesta tela, para ela ficar tão bonita. Tem umas cores tão calibradas, sabe? Sim, você fica olhando para a tela o tempo todo. Deixa eu colocar um vídeo aqui, só para vocês darem uma olhada, em alta resolução. É claro que tem bastante reflexo aqui no parque, mas é muito linda demais. Mas, associado a esse áudio estéreo que está fantástico, olha que coisa linda. Essa tela está bonita demais, gente. Assim, não tem como dizer que a Apple não fez um bom trabalho. Quem conhece o canal sabe que quando erra eu critico. Eu critico os preços que realmente são altos, mas quando faz um bom trabalho, não tem como você dizer que não fez um bom trabalho. Nós temos que ser verdadeiros. Então, assim, essa tela é um dos grandes destaques este ano. Implementou OLED em toda a linha e, realmente, a qualidade deste OLED está simplesmente fantástica. Dá vontade de ficar olhando assim e não parar mais de ver. Olha que bonita. Olha que coisa linda. Olha a fidelidade das cores. Olha que qualidade de tela. Muito bom, né? Então, é isso, minha gente. Tem muito vídeo pela frente com o 12 mini, com o 12 normal. Então, mantenha sua inscrição no canal. Vamos testar tudo. Vamos comparar com o iPhone XR. Vamos comparar um com o outro. Com os demais iPhones que eu tenho em casa. Tem muita coisa bacana pela frente do canal. Isso é só uma palinha. Vai ter análises mais aprofundadas. Aí eu conto com o seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Nos segue nas redes sociais e nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.